Oi tio paredão Bota ele no paredão ai Na moral Bota ele no paredão ai Vai Eu vou votar em Fechado Moses Olha ele já deu arma pro cara ver onde ele ta Eu vou votar pra ele ficar Porque eu gosto muito dele Eu vou votar por questões de afinidade Eu vou votar por questões Eu vou votar por questões de meia Então o meu voto hoje é sim Mas que morre Mas que morre